Gente! Gostei só de olhar? Eu gostei só de olhar! Olho grande, meu bem! Que bom, boas fotos! Como que foi? Vocês estão de afé? Não! Gente, carnaval! Mas você acha que beijo de carnaval, você acha que amor de carnaval tem continuidade? Eu acho que amor tem tudo na vida pra continuar. Mas assim, um flerte de carnaval, dá pra dar continuidade? Eu não sei, eu nunca tive flerte de carnaval assim. Foi muito lindo, todo mundo achou que vocês combinam, eu achei que vocês super combinam. É maravilhosa gente, não é? Vai fazer uma falta enorme no video show, parcelaça linda. Vai, vai!